Olha esse caso que eu vou trazer agora para você, que poderia ter terminado de uma forma trágica. Uma mulher foi sequestrada em Picos ainda na noite da última quinta-feira. Ela foi levada da frente da própria casa no bairro Canto da Várzea. Por mais de 36 horas, familiares e a polícia fizeram buscas atrás do paradeiro da vítima. Felizmente, ela foi encontrada. Os detalhes, quem traz para a gente dessa história é a equipe de reportagem da Júlia Borges, que fala ao vivo, direto da Delegacia Regional de Picos, porque a polícia está investigando esse caso de perto. Durante a sexta-feira, o sábado, uma busca foi realizada pela Polícia Militar. Felizmente, essa mulher foi encontrada. A Júlia vai trazer detalhes para a gente de onde ela foi encontrada, do estado que ela se encontrava e, a partir de agora, essa investigação, né, Júlia, da Polícia Civil. Mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson. Boa tarde para você que está acompanhando o Jornal de Picos. Eu falo diretamente da sede da DEAN, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis. Isso porque, na noite da última quinta-feira, uma mulher foi sequestrada aqui em Picos. Ela foi encontrada três dias depois, bem distante do local do sequestro. Esse sequestro aconteceu na frente da residência da casa dela, no bairro Canto da Vazia, e ela foi encontrada em uma residência, em um loteamento bem próximo do bairro Conduru. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é a delegada titular da DEAN, Robiane Nunes, com quem a gente conversa agora. Olá, delegada. Muito boa tarde. Boa tarde. Quais são os detalhes que a senhora pode tornar público sobre esse caso? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Clebson. Boa tarde, telespectadores. Esse caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil na sexta-feira, na última sexta-feira. E, após tomar conhecimento do fato, a Polícia Civil imediatamente iniciou as diligências investigativas. Foi registrado o boletim de ocorrência, foi registrado o inquérito policial e iniciaram-se as investigações. Ainda durante a sexta-feira e o sábado, equipes da Polícia Civil, juntamente com a patrulha Maria da Penha, iniciaram buscas por essa mulher que estava desaparecida, sequestrada. Fato que foi noticiado a essa Polícia Civil pela filha da vítima. E, após iniciadas essas diligências, a polícia verificar alguns possíveis endereços, endereços que essa mulher pudesse estar, ocorreu que os sequestradores receberam, segundo a própria vítima contou posteriormente, receberam uma ligação de uma pessoa que determinou que ela fosse solta, tendo em vista que a polícia já estava no encalce deles. Então, diante disso, diante das diligências da Polícia Civil e com apoio da patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, essa mulher foi liberada pelos sequestradores, as pessoas que mantinham em cárcere, e foi liberada nas proximidades do Conduru. A vítima estava bastante desorientada pelo tempo que ficou em cárcere e pelo fato de ter se recusado a se alimentar nesse período, temendo pela sua vida, temendo ingerir algum veneno ou algo do tipo. A vítima também apresentava algumas lesões de agressões que, segundo ela, foram causadas pelos sequestradores no momento em que ela se recusou a ingerir o alimento que eles ofereciam. E, em virtude disso, a vítima foi socorrida, primeiramente por populares, que a encontraram desorientada nas proximidades do Conduru, foi levada ao hospital regional, onde recebeu os primeiros atendimentos, passou por exame de corpo de delito e, posteriormente, foi trazida aqui, ainda no sábado, à delegacia de polícia para prestar declarações. Delegada, a senhora comentava que a vítima alegou ter sido agredida com barra de ferro, inclusive, foi feito esse exame de corpo de delito e as lesões são compatíveis a uma barra de ferro, foi isso? Isso, a vítima apresentava, sim, algumas lesões nas mãos e nas costas, que, segundo ela, foram causadas pelos sequestradores, em virtude da negativa dela em receber o alimento que eles ofereciam. E aí, em decorrência disso, eles chegaram a agredi-la com, segundo ela, um objeto que era uma barra de ferro e, sim, o exame de corpo de delito constatou a existência dessas lesões e são compatíveis com o que a vítima narra. Delegada, as imagens das câmaras de segurança mostram esse momento em que a vítima é colocada dentro de um carro? Sim, nós já aprendemos algumas imagens do local, das proximidades do local e do possível trajeto feito. Não obstante a vítima tenha sido vendada e não saiba informar muita coisa a respeito do trajeto que foi feito após ter sido colocado no carro, mas a gente segue coletando imagens e tentando identificar o trajeto feito pelos sequestradores a fim de, possivelmente, identificar o veículo que estava sendo usado para praticar o crime. A senhora comentou que ela estava vedada, então ela não conseguiu reconhecer esses possíveis sequestradores? Ela também não identificou vozes? Ela disse que a todo momento estava, sim, vendada durante o trajeto e também durante o período em que ela ficou no cativeiro e no momento em que foi abandonada, ela também foi abandonada, vendada e com as mãos amarradas. Ela não reconheceu vozes, infelizmente, não era, segundo ela, nenhuma voz familiar, mas a gente segue também investigando as possibilidades de autoria. Era isso que eu ia perguntar para a senhora, delegada. A polícia já possui uma linha de investigação sobre suspeitas e também sobre a possível motivação desse crime? Sim, nós já temos uma linha de investigação que nós não podemos revelar agora, mas a gente segue trabalhando, a gente segue fazendo as diligências e as investigações cabíveis. A gente tem uma possível motivação do crime, mas são coisas que ainda precisam de uma comprovação e a gente está buscando essas provas de acordo com o que é possível. Delegada, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então é isso, Clepson. A polícia segue em diligências, segue investigando esse caso de sequestro registrado aqui em Picos, onde a vítima também foi possivelmente torturada, agredida com barra de ferro. Daqui a mais informações sobre esse assunto, a polícia vai continuar investigando e a gente vai seguir acompanhando esse caso absurdo registrado aqui no município picoense. Clepson.